Vem cantar Bate os pés no chão gozada E diz que é do Imbê Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa a mim e faz chorar Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa a mim e faz chorar Tu és uma vela dos velos, traz paz e riqueza Vens o brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Tu és uma vela dos velos, traz paz e riqueza Vens o brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Pérola negra Pérola negra, pérola negra, pérola negra Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa a mim e faz chorar Tu és uma vela dos velos, traz paz e riqueza Vens o brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra A diversidade que é uma marca da Bahia A Bahia tem uma diversidade cultural, religiosa, turística E tem também agora a sua Semana da Diversidade que se encerra com a Parada Gay A gente é especialista na diversidade Nosso carnaval é uma grande festa da diversidade Então a Parada é mais um carnaval, mais uma festa de largo Mas um momento específico da gente lutar contra a violência e o desrespeito Que isso é inaceitável do que qualquer mundo liga Que isso é inaceitável do que qualquer cara Se inscreva no canal 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 Com a participação de Daniela Mercury E a participação maciça das pessoas Acredito que agora Às 5 horas Aqui no Centro de Salvador Nós temos cerca de 700 mil pessoas Circulando em todo O encordo do 6 poita Se inscreva no canal Trabalhar na parada gay é ótimo A gente arranja mais um dinheiro Sempre E eu sempre estou aí Todas as vezes que tiver Eu estou na parada gay Porque é muito bom I need to be free I need to be free with you tonight I need your love I need your love E aí E aí E aí O que significa democracia? É você chegar e expor o que você sente Independente de qualquer coisa De preconceito De cor, de raça, de sexo Então A gente está aqui É justamente para erradicar Esse lance de preconceito Não pode existir I need your time I need your time I need your time I need your love Essa manifestação de visibilidade Que é a parada gay de Salvador Que além de trazer para as ruas Uma grande festa Traz também as discussões inerentes Ao nosso LGBT Ao nosso direito Às nossas conquistas E é um momento Que a cidade também precisa nos ver Que nós somos cidadãos Pagamos nossos impostos E que é preciso visibilizar Essa causa Que há 12 anos O LGBT traz para as ruas A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Bahia não rima com homofobia. Bahia tem que rimar com cidadania e alegria. É legal ser homossexual. Oh, break it up, break it down. See me call and you can hear my sound. Tell somebody in your town. Spread the word. Spread the word. Go call the police. Work, 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 work. Work it out. 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 We had a birthday. Music... FIRE!